Timidamente, temos recebido alguns visitantes, sendo que, comparando, por exemplo, com o ano 2019, que recebemos diariamente visitantes internacionais, na sua maioria turistas ingleses, agora, neste momento, contamos mais com visitantes nacionais, inclusive imigrantes que vêm para cá ver a família e sempre visitam a cidade berço de Cabo Verde. Pontualmente, temos presença de alguns turistas internacionais, franceses, alguns visitam, perguntam informações, fazem a caminhada, perguntam informações sobre a restauração, alojamento, mas é ainda um número bastante reduzido. Tempo de Covid é catada, se alguém turista chega ali para bem comprar, para fazer negócio, então o tempo ali é parado, parado. Ainda só alguém nacional que chega ali pouco a pouco, turista não, ainda só um, dois, turistas me empurram com dinheiro, também só um, dois, ambos, até comprar nada. Nós vendemos barato, para tomar, para ir para casa, para ir para casa, comida, só que lá, só pessoas que gostem de ser barato. Nós temos, não temos horas de turismo, ainda é muito complicado, muito complicado para nós, na vida, ninguém pode ajudar nós. É um bocado difícil, porque a gente ficou três ou quatro meses parados sem trabalhar. Realmente, pronto, estamos a lidar com esse vírus que está um pouco complicado, porque já temos um preço muito excessivo, que toda pessoa pode ir, vem no restaurante para comer, porque se pudermos por um preço gerado, vai ficar mais complicado ainda. Para o futuro, em primeiro lugar, vamos pedir adeus para liberarmos dessa crise, dessa pandemia. Para a gente tomar o nosso trabalho como era antigamente.